Ô, Guiê! Jorge, sentou praça na cavalaria E eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem Para que meus inimigos tenham maus e não me toquem Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam Hold on, man, no touch